Se deslocar no trânsito com chuva é um desafio. Existe cuidado redobrado em todas as manobras. No início da chuva, os detritos e óleo presentes na pista formam uma película muito escorregadia. À medida que a chuva aumenta, a pista é lavada, melhorando um pouco a aderência. Mas o piso continua mais escorregadio do que em pista seca. Portanto, é fundamental que você reduza a velocidade e aumente a distância dos veículos à sua volta. A visibilidade também é comprometida e sua atenção tem que ser redobrada. Todas as manobras devem ser feitas com mais suavidade, em especial as curvas e frenagens. Uma frenagem brusca em piso molhado leva à derrapagem e consequente perda de controle do veículo. Tudo deve ser feito mais suavemente e com muita atenção. Se estiver pilotando uma motocicleta, não vai poder inclinar nas curvas. E as frenagens devem ser feitas com a moto em pé e sempre com mais suavidade e de maneira progressiva. Tenha sempre uma capa de chuva em seu equipamento, pois nunca sabemos quando vai ocorrer. A viseira do capacete deve ser clara para facilitar a visibilidade. Tenha cuidado redobrado com as faixas de sinalização no piso, pois elas ficam muito escorregadias quando molhadas. Na chuva, reduz a sua velocidade e redobre sua tensão. Garanta a sua segurança e dos demais condutores. 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 Garanta a sua segurança e dos demais condutores.